Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini Estamos aqui em mais um vídeo do canal E estamos no quarto rolê em Barcelona Esse é o quarto dia Estava fazendo a intro para vocês E aí tem que se matar no inglês, tá ligado? Mas é isso Olha os inglês Olha os inglês E é isso, estou com o Michel Com a Dani, a esposa do Michel Mais um rapaz ali Dono de uma marca aqui Mal conhecida das meninas Que eu ainda não sei, vou conhecer ele E esse francês doido aí Que filma muito, muito style E estamos no quarto Quarto vídeo desse rolê por Barcelona E a gente está na pista de El Prat Então, esse vídeo vai começar em pista Vocês falaram, mano Muita gente falou, não Só rolê em rua Só rolê em rua Falei, não mano Hoje eu estou muito quebrado Vai ter que rolar um rolê na pista Mas no final do dia a gente vai pra rua Então vamos curtir o rolêzinho na pista Eu sou esse YouTube video Eu sou esse rollerblader americano Em português Em português Hoje Eu sou Hoje eu sou YouTuber Estou aqui Estou aqui Para patinar Para patinar Ele está se divertindo Comigo aqui Ele está se divertindo Que eu sou YouTuber do Brasil Muita cera Muita cera Esse bowl, galera É incrível Incrível Muito difícil também Para quem não está acostumado Com o Brasil Apesar que no Brasil Agora tem uns bowls bem styles Olha o tamanho desse bowl, galera Olha o tamanho Muito style Está em estilo gás Estilo gás Estilo gás Estilo gás Estilo gás Ai ya Mostrar para vocês o street Olha Corrimão de escada Quina descendo Olha Ali sempre uns quarterzinhos Aqui uma pista Tipo mini Tipo mais para criança Olha Esse corrimãozinho Que divertido Olha Mais parte de street E lá o bowl Os caras andando Ai Como Não vou pedir para Para eles pararem de andar Para me filmar, né Ai eu vou filmar eles aqui Está armado ai, Michel Isso ai parece uma arma, mano O sol agora está arrebentando Eu tirei um rolê Mas é o que eu falei Não vou pedir para os caras Estarem me filmando, né O Michel está filmando A esposa dele Ai eu vou tentar filmar Um pouco eles aqui E a gente vai Depois para um pico de rua Profesional E aí Tirei um rolê aqui nesse negócio Muito pequeno Muito pequeno Mas é meio divertido Aquele francês louco Ele é francês, não? Ele não é francês? Americano Esse americano aqui É muito doido E muito firmeza Muito doido e muito firmeza Diga oi ao Brasil O que é Priscila? E foi da hora A gente ficou brincando ali um tempão Não sei se deu pra filmar alguma coisa E a gente vai pra outro pico Olha quanta quina Olha essa Cara Essa praça tá cheia de quina A gente saiu da pista E a gente tá aqui andando nessas quininhas E eu vou gravar os caras um pouco aqui Pra vocês verem um pouco do rolê Da galera local Morou? Doodle 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 Falar nada, né? Falar nada, o cara é muito bom Pra vocês agora foi um piscar de olhos Uma troca de cena Mas pra mim foi uma noite bem dormida Na casa do Michel E eu tô aqui Seguimos ainda no quarto vídeo Desse rolê por Barcelona Que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo E eu tô exatamente agora Aqui em Barceloneta Na frente da estação Linha Amarela Em um dos picos mais famosos Um dos picos que eu mais vi em vídeo E cara, é incrível O pico é muito, muito, muito perfeito E eu tô esperando nada mais, nada menos Que o Carlos Bernal Eu vou tentar já dar uma aquecida aqui Conhecer bem esse pico E seguir gravando pro meu projeto Seguir fazendo muitas coisas legais E é isso Eu tô muito feliz Espero que vocês estejam também Felizes Com essa nova série de vídeos De rolê por Barcelona no canal Já se inscreve No canal Se você não é inscrito Já se inscreve Deixe seu like Eu vou mostrar pra vocês aqui Olha que style E tem uma lixeira aqui agora Mas cara Não vai atrapalhar Olha como que ela é pontuda Imagina bater aqui Só que O que eu tenho Pra bater Pra não bater Eu trouxe uma pad Uma pad E você encontra essa pad Essa pad Na goroller.com.br Ó Caneleira Hurricane Também Na goroller.com.br Esse óculos que eu tô usando Da Intrépido Na goroller.com.br A camiseta da Walk Walk Intrépido Hurricane Goroller E a Guerreiros Tão fazendo Essa viagem acontecer Então se você gosta dos vídeos Gosta do meu trabalho Cara Adquira produtos Na goroller.com.br E pra mim Usar a Pets Foi tipo Um tabu Quebrei um tabu E agora eu não sei Como patinar Sem a Pets Cara E cara Você falha umas manobras E não se machuca Que é demais E pra eu aproveitar Todos esses dias Em Barcelona E não ter que parar Dois, três dias Por uma simples pancada Então é isso Eu vou colocar o patins aqui E dar uma reconhecida Nessa aqui Segue no vídeo Acabei de gravar Duas manobras aqui Pro meu profile Que vocês não podem saber Qual é E qual foi Mas foi da hora Tô com Olha Além da viva Olha quem me gravou Carlos Bernal Você é louco Inspiração demais E é isso Gravei aqui Duas manobras Pro meu profile Agora vou ver Se eu gravo Algumas manobrinhas Só pra vocês verem Como que é o pico Mano Chegou o australiano Gavin Todo mundo Acha ele muito style Mano Muito da hora Mark E Gavin também Quanto menor Mais bravo Tem que tomar cuidado Não tem que tomar cuidado Sim Vamos ativar O australiano de flor Michel Michel acabou de acertar A manobra dele Pro vídeo dele Mano Ele tá muito feliz Muito style Mano Muito style Eu não posso mostrar Pra vocês A cena Mas vocês vão ver No lançamento Do patins dele Ele Gavin Ele Gavin É Oh Oh Gavin O australiano Tá gravando ali Tá todo mundo ali E Vamos passar Pro dia de amanhã Pra vocês Vai ser só Uma troca de cena Pra mim vai ser Uma noite dormida O Mark Moreno Todo mundo Curtindo o rolê Vamos ver Uma manobra Do Kevin Pra passar Pro dia de amanhã Acho que ele só vai provar Tá indo devagar Uh Só Chega aqui A cerveja De um euro Mais linda Do mundo Olha Olha o que acabou De chegar aqui A cerveja mais linda Do mundo Todo mundo A quina lá atrás Que tá desfocada O escorregador Na quina de santos De barcelona Guerreiros Intrépido Hurricane E walkbrand Tá o site lá Então Adquira produtos De patins E Apoie o canal É isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Tchau Tchau